E aqui vai um abraço do trio Forrazão a todo o povo capixaba Saí de casa namorando a lua Dona da beleza desse meu lugar Onde a natureza fez o seu encanto Nessa terra boa quero chamegar Mandei botar pimenta na moqueca Puxa nesse pole que de noite eu vou Dança a porrô na praia de Itaúnas Remexe nas dunas com o meu amor Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Eu já cantei por todos os lugares Venho de Linhares, vou pra Iriri Deixei raízes em Marataízes Conceição da Barra e Guarapari Mandei botar pimenta na moqueca Puxa esse pole cravo que de noite eu vou Dança a porrô na praia de Itaúnas Remexe nas dunas com o meu amor Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Ai neném, ai neném Eu gosto do tempero que a morena tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto